É o pânico dos fluxos GFDC, da caixa pro mundo porra GFDC, perguntou o que eu queria GFDC, perguntou o que eu queria Eu disse, pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela Alfa Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais GFDC, perguntou o que eu queria GFDC, perguntou o que eu queria E eu disse, pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Pênis na vagina, pênis, pênis na vagina Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela Alfa Bota na pipa aqui Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Pênis, 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 pênis na vagina Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Dei pau pra essa piranha, ela tá me pedindo mais Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara cê faz, eu dou um mortal Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara cê faz, eu dou um mortal Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara cê faz, eu dou um mortal Vélico dos fluxos, só modelão atualizado Eu dou um mortal Te jogo na cama, te enfia a banana Que cara cê faz